Música Agora vamos para o time campeão O time campeão foi o time de Aline, Grazi, Angela e Maristela Vamos lá, time campeão gente, bora dar um grito Aline, parabéns, Grazi, Vitória, parabéns Vitória, Angela As palmas gente, palmas para o time campeão Grazi Cadê, palmas para o time campeão gente Muito bem Vamos agora para o time masculino Foi um jogo bem disputado, que eu estou suado até agora E a Dilson se veio, né, nem sempre o time ganha O time vice campeão foi o time de Micael Vem do carro, Micael, pode aparecer Micael, Thiago, Rian, Luciano e Douglas Quero também parabenizar todos os meninos que participaram Quem ganhou e quem perdeu E o goleiro, nosso amigo Gabriel Que deixou a Dilson ali raivada, mas assim mesmo Time vice campeão, cadê Micael? Aqui, aqui, ó Pera, que eu não posso parar aqui, né, que eu estou fazendo negócio Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Parabéns, bate palmas, meninos vice campeão Rian Rian Douglas 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 Cadê, Micael? Micael E aqui, o senhor é o nosso prêmio Luciano, cadê vocês dois? Fala, Luciano Fala, Luciano Quem sabe não que você vai dar a filha pra casa também, vai levar agora Fala, Luciano Espero que eu vou tomar, meu senhor Fala, mano aí Fala, Fala, Fala Breno Breno que entrou pela janela aqui pra final Fiz o gol da classificação, né, Breno? Parabéns Tira aí E eu vou trazer a Breno pra você depois Vou trazer a medalha, Breno, o gol mais bonito da final, viu, foi seu Deu uma cavalinha por cima do goleiro Foi Tassígio aqui, o último Tassígio Vem, sim Banda recadinha E agora, palmas pros campeões, gente Vem, vai Vai, Tassígio É Que o ano todo Bom, semana que vem tem mais futebol, a partir de terça A gente vai continuar E ganhamos mais medalhas ainda Terça-feira, a gente tá de novo com futebol Pra até o final do ano a gente poder fazer Mais um torneio de meditura, pra encerrar E parabéns a todas as crianças aqui do Castro Alves Que Deus dê muita saúde a vocês Pra que termine o ano aí Todo mundo passado, né, Vitória? E no próximo torneio você ganha alguma coisa Você não quis nada esse ano Entrava e saía Olha, hein Eu quero dar uma medalha também Sabe a quem? A quem mais leu no turno matutino É uma alegria saber que tem um leitor Nota 10 Que leu vários livros A gente contou na biblioteca E sabe quem é? É da sala do segundo ano O Everton Obrigado, professor Márcio O Everton Ganhou como melhor leitor do turno matutino Dá umas palmas aí pro Everton Leitor nota 10 Meus parabéns o Everton Continue assim Continue assim Não, não é bolo de aniversário O bolo não é nosso É a lembrança que a Pró fez pra vocês E aí, menina, tá merenda? Que tal? E aí, menina, tá merenda?